Áudio gravado em 03 de fevereiro de 2023 por Sibeli Manweiler, para compartilhamento educativo e flor de ouro. Sobre levantamento para pesquisa de plantas medicinais. Anexo segundo levantamento etnobotânico de plantas medicinais mais comercializados por raizeiros na Feira Livre no município de Vitória de Santo Antão, p. Barra inversa. David William dos Santos Costa, Kelly da Sinara da Silva Moura, Luiz e Anne de Melo Santos. Thomas Felipe Mariano da Silva, Wellington Francisco Pereira da Silva, Carlos Renato França de Carvalho Mota, Anderson Emanuel Silva Santos, Francisco Amorim de Barros, Amanda Maria Tavares dos Santos Fontes, René Duarte Martins, Danilo Augusto Ferreira Fontes, Orientador. Introdução. Motivada pela diversidade da fauna e flora brasileira, da condição socioeconômica da população, da cultura popular e da divulgação de propriedades medicinais das plantas. O comércio de espécies vegetais para fins terapêuticos vem crescendo a cada dia, tanto de maneira informal, por raizeiros, quanto pelas indústrias farmacêuticas, com os fitoterápicos. Os espaços de feiras livres são importantes locais de difusão do conhecimento culturais e regionais, sendo fontes importantíssimas para a continuidade da cultura da utilização de espécies vegetais medicinais. Diante disto, os raizeiros são grandes responsáveis pela cultura popular, no que diz respeito ao conhecimento sobre preparo, indicação e comercialização de plantas medicinais, possuindo espaço garantido em ruas, feiras livres e mercados. Em estudos etnobotânicos, eles representam uma importante fonte da informação por ser um elo entre a produção e o consumo destes produtos. Objetivo Conhecer e a diversidade de plantas medicinais mais comercializadas pela população do município de Vitória de Santo Antão, e as informações sobre o uso medicinal a partir da indicação dos raizeiros. Material e métodos O trabalho consistiu em uma pesquisa exploratória à feira livre do município, onde foram coletados informações das plantas mais utilizadas pela população, seguindo como referência as plantas contidas na relação de plantas medicinais do SUS, Remisos. Foram entrevistados quatro raizeiros, para obter informações sobre comercialização, partes utilizadas e usos terapêuticos das plantas. A partir da pesquisa os dados foram lançados em uma tabela para análise das respostas e escrita dos resultados obtidos. Resultados Tendo como base a renisos, diversas plantas foram citadas como bastante procuradas pela população local, para tratamento de diversas patologias, dentre elas, alcaxofra, babosa, boldo, camomila, carqueja cavalinha, gengibre, juca, pata de vaca, picão, unha de gato e urtiga branca. A carqueja, bacharia e estrimera, segundo os raizeiros, apresenta propriedades curativas para dores de estômago, inflamação, combate mal-estar e queima a gordura do fígado utilizando o chá das folhas. De acordo com Moraes e Castanha, 2011, a carqueja é usada na medicina popular como protetora do fígado, controla a obesidade, diabetes, hepatite, gastroenterite, digestiva, diurética, depurativa, antianêmica e anti-reumática. Correia, 1997, indica como aliada no tratamento de diabetes mellitus, dores reumáticas, gota, parasitoses intestinais, quadros diarreicos, anorexias, náuseas e cicatrizante. A alcaxofra, sinaras colimos, segundo os raizeiros, é recomendada para doenças do fígado, obesidade, doença do estômago fazendo uso das folhas para a preparação do chá. Na literatura, a alcaxofra foi descrita com propriedades medicinais no tratamento de hiperlipidemia, hipercolesterolemia ou aterosclerose, pisiolo 15 e inexte barra e inexte, 2015, e a al. 2011. As folhas considerada tratamento para ativar a vesícula, proteção do fígado, baixar colesterol e o açúcar do sangue além, de melhorar o funcionamento do rins, lorenzimatus, 2008, ainda é considerada aliada ao tratamento da obesidade, verde, e onis ibertol, 2013. A cavalinha, exetum arvense, segundo os raizeiros, é utilizada em doenças do aparelho urinário, queima gordura do fígado, diminui colesterol, ajuda a combater o distúrbio da próstata e retenção de líquido recomenda ingestão chá feito com toda planta. Segundo o caseama e colaboradores, 2012, a cavalinha apresenta ações como diurética, remineralizante, anti-inflamatória e adstringente gênito urinário. Ainda lorenzimatus, 2008, cita sua função aliada no tratamento da gonorreia, diarreias, e infeções nos rins e bexiga. Conclusão. Observamos que o conhecimento sobre diversas plantas medicinais comercializadas pelos raizeiros da Feira Livre de Vitória de Santo Antão, respalda-se com os conhecimentos científicos publicados por pesquisadores da área, para as plantas mais procuradas pela população. Vale salientar que é de extrema importância que estas informações sejam passadas corretamente, garantindo assim, o bem-estar dos indivíduos que fazem uso desta prática terapêutica. Palavras-chave Plantas Medicinais Raizeiros Feira Livre Referências Correia A.C. Batista R.S. Quintas L.E.M. Plantas Medicinais Do cultivo à terapêutica Sétimo E.D. Rio de Janeiro Vozes 2008 246 P. Casiama V.M. Fernandes M.J.B. Simone I.C. Atividade antiviral de extratos de plantas medicinais disponíveis comercialmente frente aos herpesvírus suíno e bovino. Revista Brasileira de Plantas Medicinais Botucatu V.14 N.3 P.522 528 2012 Lorenzi H. Matos F.J.A. Plantas Medicinais no Brasil Nativas e Exóticas Segundo E.D. Nova Odessa Instituto Plantário 1 2008 576 P. Moraes Las Castanha RF Composição química do óleo essencial de duas amostras de carqueja, bacharis SP. Coletadas em Pati do Alferes, Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Plantas Medicinais Botucatu V.13 P.628 632 2011 Pisiolo V.R. Brasileiro B.G. Oliveira TT Nagem T.J. Plantas com possível atividade hipolipidêmica Uma revisão bibliográfica de livros editados no Brasil entre 1998 e 2008. Revista Brasileira de Plantas Medicinais Botucatu V.13 N.1 P.98 109 2011 Verde S. Iones S. Bertol CD Avaliação da Qualidade Microbiológica de Cápsulas e Chaves de Plantas Utilizadas na Assistência ao Tratamento da Obesidade Revista Brasileira de Plantas Medicinais Botucatu V.15 N.4 P.494 502 2013 X.V.E.N.E.X.T. Barra I.E.N.E.X.C. 2015